E no Aftermath Extra de hoje, Lady Lúdica de volta ao Rio, Top Editoras Nacionais, Campeonato de Domínio pela Conclave e Diversão Offline em Sampa. Depois do sucesso da edição em São Paulo, o Lady Lúdica tá de volta ao Rio de Janeiro. Sábado agora, dia 2 de setembro, lá no Teatro da Game of Board, na Correia Dutra 99, acontece a quarta edição, sendo a terceira em solos cariocas. O evento vai das 14h às 20h e vai ter aquele sorteio bacana pra mulher daqui aparecer e a paçoca puscueca de plantão. Então, mulherada, sai de casa, vamos aumentar o número de mulheres participando do evento. Em São Paulo foram 52 mulheres e na última edição no Rio foram 64. Se você não tem nenhum amigo que vai pra esse tipo de evento, vai lá que a gente tem as monitoras, que elas vão trocar ideia contigo, vão arrumar uma mesinha pra você jogar e pra você se divertir. Então só sai de casa. No domingo agora, dia 3, é o último dia da ação promocional da Conclave da Redbox, do Top Editoras Nacionais. Bom, a galera já colocou a foto lá e a foto mais curtida vai levar jogo pra casa. E fique esperto, porque o vídeo da Galápagos já tá chegando a mil views e logo, logo vai começar a ação promocional dela. Quem ganhar a ação promocional da Galápagos vai levar um Arcadia Quest com uma miniatura do Hassan, que não tem no Brasil, só em inglês. Então, esse final de semana já tira foto com os amigos jogando jogos da Galápagos pra você poder postar lá no Top. E não se esquece que tem mais editoras lá precisando do seu view pra estartar a ação promocional delas. Na descrição vai ter o link da playlist, compartilha entre seus amigos e vão fazer esses views subir. A Conclave anunciou numa live que vai ter torneio de Domínio. Isso é sensacional. Pra mim, torneio sempre foi uma maneira que a editora tende a aproximar o seu público dela. A organização tá bem bacana. Vai ter site pra você poder ver sua pontuação, pras lojas poderem organizar os torneios. E vai ser tudo a partir da segunda edição de Domínio, junto com o Intrigue. Então, se você gosta de Domínio, fica ligado que vai ser uma ótima oportunidade de pôr em prática as suas táticas. No primeiro dia do Diversão Offline, a organização anunciou que ano que vem vai ter uma edição em São Paulo. Pra quem viu o vídeo do Aftermath sobre as considerações do primeiro dia, viu que eu não gostei dessa ideia. E por que eu não gostei? Porque, meu amigo, em São Paulo já tem um monte de coisa. Eu já vou pra São Paulo pra dois eventos profissionais durante o ano. E desde o anúncio pra cá, eu vim conversando com amigos meus designers, donos de loja, donos de editoras. E meu pensamento mudou um pouco. As duas feiras de board games mais importantes do mundo é a Gen Con nos Estados Unidos e a feira de Essen na Alemanha. Se as editoras conseguirem separar a Gen Con pra anunciar no evento do Rio e Essen pra anunciar no evento de São Paulo, você consegue dividir a importância entre os dois e não vai esvaziar nenhum nem outro. O meu medo é o evento do Rio ficar esvaziado. E com o tempo ele morrer. Se as editoras dos designers conseguirem se arrumar direitinho, a gente consegue fazer um evento maneiro no primeiro semestre, um evento muito bacana no segundo semestre. Pra um carioca é difícil aceitar que São Paulo é a melhor opção. Mas também é muito difícil pra um paulistano ver que uma coisa criada no Rio fez sucesso. Então, diversão offline, só vai. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Curte, compartilha pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tradução e Legendas por Quintena Coelho Tradução e Legendas por Quintena Coelho O que é isso?